Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, onde começa agora uma entrevista coletiva após a participação da presidenta Dilma Rousseff na reunião da nova configuração do Conselho Construtivo do Setor Privado. Vamos acompanhar. Foi uma reunião, eu diria, muito produtiva quando a presidente afirmou o compromisso de conferir um novo status a essa área de comércio exterior, anunciando o compromisso do governo com a apresentação de um plano nacional de exportação, indicou claramente os pilares fundamentais desse plano, que será lançado dentro de alguns dias, e as premissas do plano foram validadas com essa representação também do setor privado, porque, de resto, o governo oferece instrumentos, mecanismos de apoio, mas quem exporta, evidentemente, é o setor privado. Portanto, um plano nacional de exportação tem que ser validado pelo setor privado. Portanto, foi uma reunião bastante produtiva e eu acho que foi um marco importante, porque essa interlocução com o setor privado é fundamental para o êxito do programa e, sobretudo, para esse objetivo estratégico de fortalecer a inserção internacional do Brasil. Ministro, o senhor disse que o plano vai ser apresentado dentro de alguns dias, essa data já foi adiada algumas vezes, já foi marcado, então, já está finalizado o plano, já foi marcado a data? Olha, o que eu acho importante registrar é que o plano deve ser lançado quando tiver os elementos que são fundamentais para dar consistência ao plano. Ou seja, a rigor, o importante não é o anúncio numa data, porque o plano não é e nem poderia ser uma mera peça de promoção do governo. O importante é que o plano seja anunciado quando ele estiver com todos os elementos necessários para dar consistência ao plano. E eu posso dizer que é algo complexo, porque envolve alguns temas que precisam necessariamente ser consensados com várias áreas do governo. Por exemplo, um tema muito importante é o tema do financiamento. E, no financiamento, nós temos alguns instrumentos que são conhecidos, como, por exemplo, do ProEx Equalização, que envolve aportes do Tesouro para a equalização da taxa de juros. Por outro lado, há um outro elemento importante, que é o fundo de garantias, que estrutura todo o sistema de seguro e garantia de exportação. O FGE, que é um sistema, evidentemente, que é a estruturação do fundo. E alguns aspectos de operacionalização também são aspectos complexos. Então, o que eu gostaria de dizer é que nós estamos finalizando realmente essa definição em algumas áreas, como, por exemplo, o Ministério da Fazenda. E esperamos, portanto, logo em seguida, que eu creio que isso ocorrerá dentro de uma semana. A presidente tem, inclusive, pessoalmente cobrado essa definição. Eu espero, então, que possamos concluir nesses próximos dias. Eu queria saber se a questão da terceirização que está entrando no debate político nacional chegou a ser discutida, pelo menos, por parte dos empresários, por parte do governo. E o senhor falou que a presidente, durante a reunião, indicou os pilares do programa do Plano Nacional de Exportação. Se o senhor podia ajudar o nosso trabalho e apresentar, pelo menos, algum desses pilares. Muito bem. O primeiro ponto é o seguinte. Realmente, o Conex estava, anteriormente, há algum tempo sem se reunir. Mas um compromisso que foi assumido pela presidente Dilma, logo na perspectiva do início do seu segundo mandato, foi reativar os conselhos empresariais que são vinculados ao sistema MEDIC. E a presidente pôde, num prazo curto, cumprir essa promessa. Eu quero lembrar que há mais de 40 dias reativamos o CNDI, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. E o outro compromisso era exatamente o compromisso de reinstalar o Conex. Portanto, aquilo que foi prometido, nós rigorosamente cumprimos hoje. Outro ponto é que o calendário de reuniões ordinárias do Conex foi definido. Serão três reuniões ordinárias por ano. E como essa reunião teve um caráter extraordinário, a primeira reunião ordinária se realizará em maio já. O outro ponto é que você nos traz é quais são os pilares. A terceirização nós não discutimos hoje. Não foi um tema presente hoje nas discussões. Nós discutimos vários temas relacionados com a exportação e também com algumas questões ligadas à internacionalização das empresas brasileiras. Que é um elemento também muito importante. Falamos, inclusive, de alguns acordos de cooperação e facilitação de investimentos que o Brasil assinou há poucos dias também com alguns países africanos. O que significa uma ação de suporte aos investimentos das empresas brasileiras nessas áreas. Não falamos, portanto, de terceirização. E sobre o tema, sobre os pilares do plano de exportação, eu destacaria que o primeiro ponto é um ponto que diz respeito a acesso a mercados. Ou seja, uma ação firme para melhorar as condições de acesso a alguns mercados que são importantes para o Brasil. Isso envolve, às vezes, ações, eu diria que mais convencionais, ligadas a acordos comerciais. E exige também algumas ações, como já tivemos oportunidade de fazer com os Estados Unidos, de tentar remover barreiras não tarifárias. E no caso dos Estados Unidos, lembrando que as tarifas de importação lá são muito baixas já. E nós estamos trabalhando com os Estados Unidos numa agenda de convergência regulatória e harmonização de normas técnicas. Quero dar um exemplo. A indústria cerâmica brasileira poderá exportar para os Estados Unidos na medida em que haja uma harmonização de normas. Nesse sentido, o MEDIC levou aos Estados Unidos, há 15 dias atrás, uma representação da ABNT e do Inmetro. Para discutir problemas ligados a ensaios laboratoriais, análise de conformidade de produtos, de qualidade industrial. Portanto, esse processo de harmonização de normas é muito importante para melhorar o acesso de produtos manufaturados brasileiros no mercado americano. E, por outro lado, na medida em que nós fazemos essa harmonização no mercado exigente, como é o mercado americano, isso amplia as condições de acesso do Brasil a outros mercados igualmente exigentes. Portanto, esse é um ponto que se relaciona com esse pilar de acesso a mercados. O outro ponto de respeito a créditos para exportação, toda a questão de financiamento seguro e garantias, que eu já pude aqui referir. O outro ponto de respeito a medidas de facilitação de comércio. E eu quero lembrar que o MEDIC coordena uma experiência que está em implantação, que é a do portal único do comércio exterior, que é um modelo em que você, numa única janela, você simplifica todos os processos ligados à questão de despacho aduaneiro, simplificando todos os órgãos públicos intervinientes na exportação e no processo aduaneiro, eles se reúnem e, de maneira, vamos dizer, centralizada, definem os procedimentos, o que significa dizer que simplificamos, ganhamos tempo, eficiência, reduzimos o trânsito, o tempo de trânsito das mercadorias e, portanto, reduzindo custos aduaneiros. Portanto, é uma outra área que nós estamos chamando de facilitação de comércio. Lembrando que essas medidas de facilitação estão em linha com aquilo que a OMC, através do Acordo de Bali, preconiza, ou seja, a necessidade de que se adotem medidas de facilitação de comércio em escala global. O outro ponto são temas ligados à promoção comercial. Nessa área de promoção, o Brasil tem instrumentos. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, a importância da Apex na promoção de feiras, na realização de missões empresariais e também na utilização de ferramentas de inteligência comercial. A ação hoje no comércio externo exige informação. Os mercados mudam, têm características distintas e, portanto, é necessário ter ferramentas de inteligência comercial para orientar as ações do Brasil. Então, esse é um outro ponto. E, finalmente, o último pilar é melhorar os mecanismos de apoio e os regimes de tributação ligados ao ambiente da exportação. Aí nós temos uma série de temas. Eu destacaria o drawback, que é um regime especial que precisa ser aperfeiçoado. O ricofe, que é um outro regime. Nós temos aí o problema que se relaciona também com a operacionalização dos créditos. Vocês sabem que o reintegra é um instrumento importante de apoio ao comércio exterior. Ele foi reduzido, o benefício para as empresas foi reduzido, mas nós temos alguns aspectos ligados à operacionalização do reintegra e que foram também discutidos. Portanto, esses são os pilares que eu diria mais... Eu queria que o secretário Ivan Ramalho pudesse dar uma informação aqui, complementar. Ele que coordena no âmbito do MEDIC o plano de exportação. Só para a gente concluir. Com relação ao plano, importante também dentro da orientação que havia sido dada já pelo ministro, desde o início do trabalho, que foi um processo amplo de consulta ao setor privado. Seguramente, 80%, pelo menos, da exportação brasileira, considerados os mais diferentes setores, foram consultados pelos técnicos, pelo secretário de Comércio Exterior, a secretária executiva da CAMEX. Todos eles tiveram um grande número de reuniões com os representantes do setor privado e, por isso, todos esses pilares que o ministro acaba de mencionar, eles incluem propostas, sugestões e, inclusive, uma harmonização com relação aos principais países que são alvo deste plano. São aproximadamente 30 países, essa harmonização foi feita com o setor privado e também com outros ministérios que participam mais ativamente do comércio exterior, em especial ao Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Agricultura e também o Ministério da Fazenda. Portanto, todo esse processo foi harmonizado com outros órgãos do governo e também com o setor privado. Toda essa lista de países vai ser divulgada quando é do lançamento do plano. Se nós informássemos alguns países, especificamente agora, pareceria que nós estaríamos discriminando outros. Eu acho que é melhor fazer isso no lançamento, realmente. Muito obrigado. Professor Armando, por gentileza, só uma questão aqui. Eu quero saber se o governo tem informação de que o Mercosul saiu da lista de prioridades da União Europeia. Como é que está tratando essa questão? O acordo, claro. Nós não temos essa informação de que saiu da lista de prioridades, mas devemos reconhecer que esperamos uma iniciativa da União Europeia na medida em que já fizemos a oferta do Mercosul, quer dizer, já harmonizamos a oferta do bloco, Argentina, Uruguai, Brasil. Essa oferta foi feita, ela alcança um universo tarifário importante e, portanto, agora a iniciativa está com a União Europeia. Eu devo reconhecer que estamos esperando um sinal mais claro de interesse para eventualmente fecharmos essa negociação que, de resto, já se desenrola há muito tempo. Nesse momento, não. Você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva com o ministro Armando Monteiro Neto do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, depois da reunião da nova configuração do Conselho Consultivo do Setor Privado. A reunião foi conduzida pela presidenta Dilma Rousseff com a presença de 17 de um total de 20 conselheiros. O Conselho tem a atribuição de apresentar propostas do setor privado e exportador para aperfeiçoar as políticas de comércio exterior. O Conselho reúne altos executivos de grandes empresas e associações setoriais com mandato de dois anos e, a partir de agora, passa a se reunir três vezes por ano. A próxima reunião está prevista para maio. Segundo o ministro Armando Monteiro Neto, a presidenta Dilma Rousseff indicou os pilares do Plano Nacional de Exportação, entre eles, a melhoria do acesso ao mercado internacional com a redução de custos aduaneiros e também mecanismos de apoio a regimes de tributação. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto